Fala, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Gomes. Meu nome é Thay. E o que a gente vai fazer aqui, Thay? A gente vai reagir a alguns videoclipes antigos. Retro, vintage, não é isso? Isso. Vai ser engraçado isso, hein? Nós somos raiz, você é Nutella. Gente, então, nem tudo era o chip, né? Gente, eu vou dar uma bateria no meio do maco. Comunidade da Zona Suma, olha, tem esse clipe, se eu não me engano, é de 90. 90 é pouco, né? Acho que foi o ingressivo. Criação do mundo. Na verdade, todos esses clipes tinham muita natureza, né? É uma vibe muito... Criação do mundo natural, entendeu? Não, a roupa que tá aí. Gente... Vamos com essa roupa aí agora? Vamos pular isso. E hoje quase não tem coral, né? Não, agora é banda Worshift. A nova é essa, a vibe é essa agora. Será que o seu vim assim pro culto hoje? Com essa roupa, com essa calça... Como dessa calça? Carbo? Ô, cabelo, a franjinha. Vamos fazer uma franja de você, Thay. Gente, franja cacheada. Eu fiz isso na minha adolescência e não deu certo. Agora a gente vai reagir, Thay, Pamela. Caminho da perfeição. Eu amo a Pamela, viu? Pamela, você tá assistindo a gente. Tudo bem? Primeiro, né? Ostentação, né? Carrão, óculos, estilo, carrão... Ostentação. Ostentação, claro. Que é isso? Muito rica, Pamela. Pessoal, é o pró de verão. Pró de verão. O jovem do violão. Verde, amarelo. Power Rangers! Vamos lá. Meu Deus! Mix um bicho, viu lá? É BMW lá. É BMW. Não esquece, não. Bota isso, tá? Vamos lá. Todos os clips dessa época são assim. Vamos lá. Pamela, você é maravilhosa. Vamos lá. Ela tá dançando no meio do nada. Vou dançar. Dança aí. Que maneiro. Não, aqui, ó. Teve até um. Agora tá aí, novo sol. Tu conhece? Mais ou menos. Gente, amava novo sol, cara. Tem que reparar o que eu reparei. A banda. Da cor do muro atrás. Gente, mas pra época era essa aí, né? Não, estilo, não. Na época, isso era estilo. Olha só quanto negócio acima da bateria. Não, isso aí é normal, cara. Isso aí é normal? Mas um monte é assim, cara. DR. Ontem. Na noite. Ah, tá. Uma colega de coisa. Da faculdade. Por que você tá falando com sua colega? Minha amiga de novo. Não. Isso, gente. Eu não sei. Gente, eu não sei. Eu não sei. Sente lá. Olha lá. Olha lá, a mão. Cara, agora o cara tá aí triste. Lembrar o seguinte também. Porque no mundo gospel tinha música romântica também, cara. Tinha música romântica. Muita música romântica. Muita música romântica. Hoje em dia é só o tipo, mas nada. Tá vendo? Tudo é muito... Mas eu sou da vibe mais natureza. Que maldade você fez comigo, cara. Vamos lá. Gente, eu amava essa docinha. Não, é. Vamos ensinar essa docinha pra eles, cara. Não há nada que possa te fazer parar. Não pisa, pisa no inimigo. E ele não vai te abater. Ô, senhor. Meu pastor e nada a mim. Como é que eu, mãe, eu sei. Na igreja. Banquinho de madeira, mano. Você que é crente de agora, você não sabe o que é sentar num banco de madeira. Gente, e as roupas dessa época eram muito lindas. Olha só. Na época de colete, jeans, todo jeans. Não, isso aí é clipe maneiro. Isso é clipe maneiro. Isso é legal. Melhor clipe de todos. Melhor clipe. Melhor clipe. Coral, coral. Silas, mano. Silas é bravo. Tem gente ali dormindo no meio da igreja. Tem gente dormindo aqui. Vamos pra frente, que a gente vai voltar, meu irmão. Essa música era maravilhosa. Isso é legal. Eu gostei desse aí. Não. De todas, é melhor. Então, gente. Esse foi o nosso vídeo. Reagindo a clipes antigos, né, Thay? Sim. Foi muito legal, gente. Assisti aqui com vocês. Espero que eu assistissem gostado. E se você gostou, comente aí, compartilha. E lembrando que essa semana o nosso culto é Be One Retro. Então a gente te espera sete e meia nesse sábado. O culto vai ser demais. Decoração Retro. Tudo preparado pra você. Pra vocês. Esperamos de vocês. Tchau. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.